Fala pessoal, meu nome é Sérgio Lima, eu sou professor de Educação Física da rede SESI Pernambuco. Estou aqui para conversar um pouco hoje com vocês sobre a educação física dentro da área de linguagens. A gente hoje vai falar um pouco sobre um dos elementos da cultura corporal, que é a luta. Vamos dar uma olhadinha aí na tela. A luta, que pode ser definida simplesmente como um combate corpo a corpo, mas a gente vai para uma definição mais completa. As lutas são disputas corporais, nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço. Combinando ações de ataque e de defesa, dirigidas ao corpo do adversário. Como a gente falou lá no iniciozinho, uma definição simples para a luta é um combate corpo a corpo, regido por regras. Está certo? Então, a gente vai encontrar também dentro das lutas uma classificação. Essa classificação é feita pela distância em que os oponentes se encontram dentro de uma prática. Está certo? A gente tem as lutas de curta distância, como vocês acompanham aí na tela. A curta distância, a gente tem um contato contínuo. As ações motoras são ações de agarre. Então, o tempo todo, os oponentes estão em contato físico muito próximo. A gente até chama as lutas de... São práticas de contato contínuo. Então, ação de agarre. O tempo todo, contato. As ações... A gente tem também as lutas de média distância, onde a gente tem um pouco mais de distância. Essa distância, geralmente, é de um braço ou uma perna. E as ações motoras são as ações de toque. Toque com soco, soco com chutes, geralmente assim. São as práticas, depende muito das regas. Mas, geralmente, a gente vai ter uma distância nas lutas de média distância, uma distância de um braço ou de uma perna. E também temos as lutas de longa distância, onde a gente tem o uso de implementos. Esses implementos são as armas. Então, é um exemplo, como vocês estão vendo aí na tela, é esgrima. Esgrima utiliza três tipos de armas diferentes. A espada, o florente e o sabre são três tipos diferentes de armas utilizadas nessas lutas de longa distância. Temos outros exemplos também, como o kendo, o kenjutsu, também são lutas de longa distância. E temos também as lutas de distância mista, que combinam distâncias diferentes. Por exemplo, o MMA, que vocês estão vendo aí na tela, são lutas de distância mista, onde combinam ações de curta distância, ação de agarre, com ações de média distância, ações de toque. Então, é uma luta mista. Ela pode ser mista de curta distância e média distância. Pode ser também de média e de longa. São duas distâncias combinadas. Então, algumas lutas também são esportes. Tá certo? Nem toda luta é esporte. Nem toda prática corporal é esporte. Tá? Estas práticas, as lutas que são consideradas esportes, a gente chama de esportes de combate. Tá bom? Então, como a gente estava falando também, nem toda prática corporal é necessariamente um esporte. Se a gente for pensar, por exemplo, na musculação, que é uma prática corporal, a musculação não é um esporte. Se a gente for pensar também num jogo popular, que a gente costuma ter na educação física, o jogo de queimado, o queimado também não é um esporte, é apenas um jogo. Então, nem todas as práticas corporais são esportes. Quando a gente tem uma prática corporal, que a gente também considera esporte, a gente diz que aquela prática passou por um processo de esportivização, que é a criação de regras universais, que é também a criação de federações, confederações, campeonatos, competições oficiais daquela modalidade, daquela prática corporal, para poder uma prática se tornar esporte. A gente considerar que uma prática corporal é um esporte. Tá bom? Então, vale o destaque aí para algumas lutas brasileiras, como a capoeira, que é uma luta bastante conhecida, internacionalmente conhecida. Temos também uma luta indígena, o Uca-Uca, que é uma luta de contato contínuo, como vocês estão vendo. E temos também a luta marajuara. São três lutas que são conhecidas, tá certo? Talvez a gente conheça mais a capoeira, mas o Uca-Uca é a luta marajuara. A luta marajuara, que é típica ali da região norte, né? Leva esse nome porque era praticada na ilha de Marajó, tem as suas origens por ali, pelo norte, pelo Pará. E a gente vai encontrar também aí na Uca-Uca, ali mais na região centro-oeste, né? Alguns estados ali a gente vai encontrar com alguns povos indígenas, tá certo? Bom, o que é importante a gente saber das lutas também é que todas as lutas têm uma lógica interna. Na verdade, todas as práticas por fora têm lógicas internas. Se a gente for falar das lutas especificamente, a gente vai falar de cinco grandes coisas que, se a gente tirar uma delas, apenas uma delas, deixa de ser luta. Uma dessas coisas são as regras. Mas se a gente tirar as regras das lutas, a gente vai ter uma briga. A gente não vai ter necessariamente uma luta, tá? Então, existem regras. Oposição por meio de contato físico e intencional, né? O contato físico. Eu tento acertar meu oponente, o oponente tenta me acertar, né? É assim que funciona. Nós temos a imprevisibilidade. A gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Na luta, a gente não tem uma definição do que vai acontecer. Então, isso faz parte da lógica interna. Um alvo móvel, o alvo é personificado, o alvo é o meu adversário. Então, eu tento acertá-lo, né? E existe uma simultaneidade das ações de ataque e defesa. Não existe uma divisão exata. Quando é que eu sou atacante? Quando eu sou defensor dentro de uma luta. Eu me defendo e tento atacar. É assim que funcionam todas as lutas. Então, todas as lutas seguem uma lógica interna. É importante a gente saber disso para que a gente faça a compreensão da luta de uma maneira geral. Tá certo? Vamos tentar resolver algumas questões para a gente entender a aplicação da luta dentro do que é pedido no Enem. Vamos lá. As lutas, elas podem ser classificadas de diferentes formas, de acordo com a relação espacial entre os oponentes. As lutas de contato direto são caracterizadas pela manutenção do contato direto entre os adversários, os quais procuram empurrar, desequilibrar, projetar ou imobilizar o oponente. Já as lutas que mantêm o adversário à distância são caracterizadas pela manutenção de uma distância segura em relação ao adversário. Para não ser atingido pelo oponente, procurando o contato apenas no momento da aplicação de uma técnica. Então, um texto aí, de 2008. E com base na classificação presente no texto. Então, é importante que a gente tenha essa atenção no texto. Praticamente todas as questões de educação física do Enem trazem algum texto para a gente se basear. Não é preciso a gente ter um entendimento técnico muito refinado. É preciso a gente entender sempre o texto e o conteúdo. Quando a gente tem uma informação prévia sobre o conteúdo, fica mais fácil da gente responder. Então, com base na classificação presente no texto, São exemplos de luta, de contato direto, contato direto, contato contínuo. E de luta que mantém o adversário à distância, respectivamente. Vamos lá, vamos procurar uma luta de contato direto, contato contínuo. Uma luta que a gente fica o tempo todo colado no adversário. Vamos dar uma olhadinha aqui. Letra A. O judô. O judô é uma luta de contato contínuo. Jiu-jitsu também. O boxe. Não, o boxe não é uma luta de contato contínuo. O boxe a gente tem uma certa distância entre os oponentes. Então, a gente já corta aqui. A letra C. A gente já tira. Letra D. Esgrima e luta olímpica. A esgrima. A gente está analisando só a primeira. A esgrima é uma luta de longa distância, onde se usa arma. Então, a gente já corta a letra D. O Muay Thai também, igual ao boxe, a gente tem uma certa distância do adversário. Então, a gente já corta a letra C, D e E. Vamos ver aqui entre A e B o que se encaixa. Primeiro, tem que ser de contato contínuo. E segundo, precisa ser de que mantenha uma distância. Mantenha uma adversária à distância. Então, qual é a luta que a gente mantém o adversário à distância? O Karate ou o Sumo? O Sumo também é uma luta de contato contínuo. O Karate, a gente tem uma distância, onde há aplicação do golpe aí, dentro dessa distância. Então, há a diminuição da distância para a aplicação da técnica, e depois se retorna à distância segura. Então, a resposta aí na letra A, Judô e Karate. Vamos dar uma olhadinha na outra questão? Bom, conceito e importância das lutas. Antes de se tornarem esporte, as lutas ou artes marciais tiveram duas conotações principais. Eram praticadas com objetivo guerreiro, ou tinham um apelo filosófico, desculpa, como concepção de vida bastante significativa. Atualmente, nos deparamos com a grande expansão das artes marciais em nível mundial. As raízes orientais foram se disseminando, ora pela necessidade de luta pela sobrevivência, ora pela defesa pessoal. Ora pela necessidade de ter as artes marciais como própria filosofia de vida. Então, é um texto aí também, de 2008. Então, a gente vê aqui, ainda no enunciado, um dos problemas da violência que está presente, principalmente nos grandes centros urbanos, são as brigas. E o enfrentamento e os enfrentamentos de torcidas organizadas. Além da formação de gangues, que se apropriam de gestos das lutas, resultando muitas vezes em fatalidades. Portanto, o verdadeiro, verdadeiro objetivo da aprendizagem desses movimentos foi mal compreendido. Afinal, as lutas... Vamos lá. Letra A. Vamos analisar. As lutas se tornaram um esporte. Nem toda luta é esporte, mas vamos lá. Mas eram praticadas antes, né? Com o objetivo guerreiro a fim de garantir a sobrevivência. Ok, vamos analisar as lutas, né? Mas lembra aqui que eu falei que nem toda luta é esporte. Letra B. Apresenta uma possibilidade de desenvolver o autocontrole, o respeito, a luta e a formação do caráter. Sim, a luta, sim. Tem essa característica. Possui como objetivo principal a defesa pessoal. Eu acredito que principal não é, né? Vamos ler o resto. Defesa pessoal por meio de golpes agressivos. Não, né? Vamos cortar a letra C. Não cabe. Sofreram transformações em seus princípios filosóficos em razão de sua disseminação pelo mundo. Não sofre transformação em seus princípios filosóficos, né? Na disseminação, os princípios continuam sendo os mesmos. A transformação nos princípios quando eles são usados com outra finalidade. Então, a gente corta aqui letra D. Letra E. Se disseminaram pela necessidade de luta pela sobrevivência ou como filosofia pessoal de vida. A disseminação não foi por isso, né? Isso era uma necessidade antiga. A gente corta aí letra C, letra D, letra E. A quem mais se encaixa é a letra B, justamente por isso aqui, ó. Porque as lutas nem sempre são esportes, como a gente falou anteriormente. Então, a resposta correta é a letra B. Tá? Então, é uma análise de uma questão mais técnica que a gente já conhece sobre a luta. É uma análise em cima de um contexto. As lutas dentro desse espaço urbano. Vamos olhar mais uma questão aqui. Bom, o boxe está perdendo cada vez mais espaço para um fenômeno relativamente recente do esporte, o MMA. E o maior evento de... O MMA é o maior evento de artes marciais mistas do planeta. É o Ultimate Fighting Championship, ou simplesmente UFC. O ringue, com oito cantos, foi desenhado para deixar os lutadores com mais espaço para as lutas. Os atrasos podem usar as mãos e aplicar golpes de jiu-jitsu. Muitos podem falar que a modalidade é uma espécie de vale-tudo, mas isso já ficou no passado. Agora, a modalidade tem regras e acompanhamento médico obrigatório para que o esporte apague o estigma negativo. É um texto aí de 2011. O MMA de lá para cá, né? São 10 anos, o MMA já evoluiu bastante. Então, a gente vê cada vez mais o esporte aí na mídia, né? Está muito mais valorizado hoje no dia. Então, o processo de... Vamos lá, pronunciado. O processo de modificação das regras do MMA retrata a tendência de redimensionamento de algumas práticas corporais, visando enquadrá-las em um determinado formato. Qual o sentido atribuído a essas transformações incorporadas historicamente ao MMA? Vamos lá. A modificação, analisar a letra A. A modificação das regras busca associar valores lúdicos. Já vamos cortar por aqui, né? Não tem essa característica de valor lúdico. Lúdico está voltado à brincadeira, está voltado à questão mais de diversão. E não tem essa característica. Então, a gente já corta a letra A. As transformações do MMA... Letra B. As transformações do MMA aumentam o grau de violência das lutas. Não, a gente está vendo no MMA, como o próprio texto diz, traz até uma tentativa de tirar o estigma negativo dessa luta. Então, vamos cortar a letra B a partir daqui. Não aumenta o grau de violência. Letra C. As mudanças de regras do MMA atendem à necessidade de tornar a modalidade menos violenta. Até pode ser. Visando sua introdução nas academias de ginástica à dimensão da saúde. Então, bom que a luta é uma prática corporal que pode, sim, trazer saúde. Mas não é essa característica que o MMA tem e não está... O texto não traz isso. Vamos lá, letra D. As modificações incorporadas ao MMA têm por finalidade aprimorar as técnicas das diferentes artes marciais, favorecendo o desenvolvimento da modalidade enquanto defesa pessoal. Não. Não tem essa... Não é isso. O texto não traz isso. E analisando a letra E, que foi a única que nos restou, a gente todas eliminamos alguma coisa. As transformações do MMA visam delimitar a violência das lutas. Ok? Preservando a integridade dos atletas e enquadrando a modalidade no formato do esporte de espetáculo. Esse esporte apresentado na mídia. Corretíssimo. Letra certa aí. Letra E. Resposta correta. Ok? É isso, gente. Quanto mais informação que a gente tenha sobre o conteúdo, fica mais fácil a gente responder. Vocês viram que não tem nada de outro mundo. Não tem... Não é necessário nenhum conhecimento muito específico. Basta unir um pouco o que a gente sabe de forma específica sobre cada conteúdo e analisar os textos, entender o contexto, né? O que é fundamental é interpretar. Interpretar o texto, seja ele... Seja ele um texto retirado de algum artigo, de algum local específico, que traga ali detalhes técnicos sobre aquela determinada prática corporal. A gente consegue filtrar ali informações e até responder sem ter, como eu já falei, muito conhecimento a respeito. Tá? Então, dessa forma a gente finaliza aí nossa aula de hoje. Espero ter ajudado vocês. Né? E fica o nosso agradecimento. Tá bom? Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.